Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait, e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, hoje a gente vai continuar com os nossos resumos da E3. Hoje a gente vai falar da conferência da Bethesda. Então bora lá ver tudo que eles anunciaram de novo? A Bethesda deu início a sua apresentação na madrugada dessa segunda-feira, dia 12, chamando a si mesma de Bethesda Land, com dois de seus maiores jogos em realidade virtual. Doom e Fallout 4 tiveram uma apresentação rápida, mostrando um pouco de ação, que vão precisar de um VR e controles especiais para serem jogados. Ambos não tem data de lançamento ainda no PC. A empresa também mostrou o trailer da expansão Moral Wind do MMORPG Elder Scrolls Online. A expansão te permitirá explorar todas as áreas novas, como as duas casas disponíveis para compra em Vanderfell. A expansão já está disponível para PS4, Xbox One e PC. Para quem curte o universo de Dishonor, saiu o trailer de Dishonor Death of the Outsider. Sendo um spin-off, a trama irá protagonizar Billy Lurk, que esteve presente desde o primeiro jogo. No trailer, Billy resgata Dowd, e juntos eles vão buscar a morte daqueles que lhes deu poderes. O jogo sai 15 de setembro para PS4, Xbox One e PC. Para o seu público dentro da eSports, a Bethesda fez um anúncio bem legal quanto ao Campeonato Mundial de Quake Champions. Com a premiação bem extravagante de 1 milhão, o evento começará dia 26 de agosto na QuakeCon, em Dallas, Texas. Agora será possível jogar Skyrim para Switch com o cosplay do Link do The Land of Zelda. Isso mesmo que você ouviu, um set de roupas iguais às de Link, além de esta versão ser compatível com controles de movimento dos Joy-Con para combate e abertura de portas. Você também poderá adquirir itens do Zelda, do Super Smash Bros e muitos outros. Para os fãs de terror, The Devil Within 2 teve seu trailer ao som de Ordinary World de Duran Duran, em uma versão bem melancólica. E o protagonista é envolto em um líquido branco que precedeu pelo restante do vídeo. Especialmente para os supersticiosos, o jogo sairá em 13 de outubro. É uma sexta-feira 13. A empresa também anunciou The Elder Scrolls Legends Heroes of Skyrim, o jogo de cartas e estratégias com um novo trailer. O game sai dia 29 de junho para PC, iOS, Android e vai adicionar mais de 150 cartas novas no jogo. A Bethesda também deu uma introduzida ao Creation Club, um sistema em-game para download, com conteúdo personalizado em Fallout 4 e The Elder Scrolls V Skyrim. Segundo a desenvolvedora, o programa te permitirá a ter acesso a novas armas, armaduras, vestimentas e recursos de criação de casas, além de muitas melhorias de gameplay. A seleção do conteúdo personalizado poderá ter acesso direto em-game para download imediato, porém com a necessidade de comprá-lo com créditos. O programa tem previsão para sair ainda na metade deste ano para PS4, Xbox e PC. E para terminar, com um trailer de 8 minutos, a Bethesda revelou Wolfstein 2, The New Colossus, com cenários ambientados nos Estados Unidos, dominados por nazistas. Você lutará contra alemães em lugares como Roosevelt, Novo México, Nova Orleans e uma Manhattan pós-nuclear. Você irá jogar com Blaskovics, Membro da Resistência e também Última Esperança de Liberdade. O jogo sairá dia 27 de outubro para PS4, Xbox One e PC. E galera, esse foi o resumo da conferência da Bethesda. Ela foi um pouco mais rápida do que as outras, mas esses anúncios foram bem legais, tem uns jogos muito legais aí vindo. Eu quero que você comente aqui o que você achou e se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei para ajudar na divulgação do canal. Compartilhe também com seus amigos caso você tenha gostado do vídeo. Galera, aqui quem falou com vocês foi o White e eu desejo a vocês um ótimo dia. Tô indo nessa galera, fui!